Durante muitos anos, vivi sem entender exatamente algumas coisas a respeito de mim mesma, da minha raiz, minha essência, minha voz no mundo, minha missão na Terra e do meu destino. E hoje eu olho para trás e chego à conclusão de que se tivesse uma mentora para me ensinar especificamente o que eu precisava, talvez o meu caminho teria sido mais fácil. Porém, eu sou grata pelo meu processo, pelas minhas covas, fornalhas, vales e desertos, porque foram eles que me tornaram na mulher que sou hoje, me colocaram na posição em que estou agora. Durante o meu processo de transformação, ganhei presentes de valor incalculável e um deles é a RC Academia da Mulher, uma instituição focada em tirar mulheres da posição de vítimas para um lugar de protagonista. Na academia, trabalhamos com cursos e mentorias cujo objetivo principal é treinar mulheres para saírem das suas trincheiras, enfrentarem os seus desafios e vencerem as suas batalhas. E é nesse contexto onde desenvolvi a mentoria invictas, cujo significado tem a ver com ser uma mulher curada, desbloqueada, autêntica, cheia de virtudes, forte e inabalável apesar das circunstâncias e preparada para cumprir o seu propósito na terra. Uma mulher preparada para se liderar, liderar os outros e inspirar através dos seus dons e competências, melhorando não somente a sua vida, mas também daqueles que a cercam. O conteúdo da mentoria foi aperfeiçoado para transformar mulheres sem perspectiva e mulheres com perspectiva. Na mentoria invictas, trabalhamos também com a inteligência emocional financeira, porém, exploramos principalmente a inteligência espiritual, que apesar de ser ignorada por alguns, é ela responsável pelo sucesso, não somente na vida pessoal, mas também familiar, espiritual e social.